Como preparar um bom substrato para plantar rosa do deserto ou muda de rosa do deserto muda a partir de galhos, como eu tenho um vídeo, esse é o vídeo número 2, a continuação do replantio de uma muda a partir do galho, gente, aqui é uma muda de estaca se passou 8 dias que eu deixei essa estaca de rosa do deserto sem plantar porque na hora que eu fiz a mudança, acabei danificando as raízes da alimentação acabei machucando aqui um pouquinho, isso se plantar no mesmo dia poderia provocar um apodrecimento então nesse vídeo eu vou mostrar um passo a passo como preparar um bom substrato como eu faço com as minhas rosa do deserto e vocês que são seguidores do canal, que são novatos quem não tem o hábito de fazer um bom substrato, veja esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar e aproveitando, eu vou preparar esse substrato, fazer essa mudança eu vou batizar duas rosas do deserto em homenagem a seguidor do canal uma vai ser essa daqui, gente, olha só essa flor é muito linda vou batizar essa e vou batizar outra vou mostrar para vocês a primeira planta que eu vou batizar vai ser em homenagem a essa seguidora aqui, gente, olha aqui, olha Mari tá? a Mari sempre está comentando no vídeo então, em homenagem a Mari tá aqui, ó Mari essa rosa do deserto vai se chamar Mari vou até mostrar eu colocando a ideia, planta a partir da semente planta que saiu das minhas polinizações porém, eu já fiz poda, eu já fiz enxerto então, eu já aumentei a produção, tá, gente? eu já fiz enxerto dela aqui, ó essa é a matriz vou mostrar ela mais de perto para vocês verem aqui a CS Mari essa flor lembra a rosa do deserto Egg Raw como vocês estão vendo aqui, gente, ó tá abrindo ela é dobrada tem uma tonalidade bem diferenciada eu já fiz poda já fiz enxerto para aumentar a produção essa é a Mari vou colocar a placa aqui para vocês verem aqui, gente, ó como eu já mostrei que a matriz é essa aqui, gente, ó aqui a Mari olha só, gente tá desculpando a letra aí mas tá aqui vamos lá não sei se vai dar para vocês verem bem que o sol está um pouquinho quente hoje aqui mostrar como eu coloco a identificação nas minhas rosas do deserto CS aqui, gente ó tá aqui, gente CS Mari está batizada mais uma rosa do deserto em homenagem a seguidora do canal está aqui, ó vocês achou dessa flor coloca aí nos comentários é bonita ou não a Mari pronto está ela agora vamos para próxima rosa do deserto que eu vou batizar aqui sei lá está um pouco complicado aqui pronto essa foi a primeira seguidora vamos para a segunda a segunda seguidora gente vai ser essa daqui ó foca para vocês irem está aqui ó a Lucinete Franco então eu vou batizar uma rosa do deserto com o nome CS Lucinete tá a Lucinete sempre está comentando nos vídeos enfim tanto Lucinete como Mari olha só no finalzinho de janeiro vai ser quando eu começar as vendas de sementes tá vocês duas tem 10 sementes cada uma das minhas polinizações dessas polinizações que eu estou fazendo nesse exato momento não é para agora tá gente no finalzinho de janeiro vocês duas estão sendo homenageadas aí com o nome da flor cada uma ganhou 10 sementes de cruzamentos nobre que é dessas flores das cores exóticas aí que eu tenho certeza que no futuro vocês vão ter muitas rosas do deserto com as flores diferenciadas então em homenagem a Lucinete vou mostrar qual vai ser a planta essa vai ser a CS Lucinete ela ainda está abrindo gente lembra um pouco a Barbie olha essa flor quando ela abrir 100% eu posto uma foto tá gente é uma flor bem diferenciada olha aí o centro é escuro dobrada então essa vai ser a CS Lucinete tá olha aqui essa flor é bem diferenciada é bem bonita tá gente ela está abrindo pegar a identificação aqui colocar a plaquinha tirar aqui deixa eu soltar um pouco forte tá até ruim pra estar fazendo o vídeo mas vamos lá pequena a identificação vou usar a plaquinha aqui então ó CS Lu C né aqui aqui CS Lucinete tá então essa é em homenagem a você assim que essa flor abrir 100% eu faço um vídeo e mostro pra vocês agora vou mostrar como preparar o substrato tá gente o substrato muito bom mas antes de eu começar mostrando o substrato tem uma planta com a flor parece muito a Mari que eu acabei de batizar eu já tinha batizado aqui no canal tá gente em homenagem a outra seguidora essa aqui ó ela tá com flor quero mostrar pra vocês aqui que jeito ó olha essa flor essa flor essa daqui gente é a CS Marisa né uma planta que foi homenageada a outra seguidora olha essa cor eu tenho vídeo no canal no dia que eu batizei a matriz dessa rosa deserto ó vocês podem ver que ela tem uma cor bem diferenciada ela é dobrada perfumada uma planta top né planta de colecionador ela lembra um pouco a Júlio César né se vocês olhar bem aqui ó essa planta lembra um pouco a Júlio César mas não é tá gente essa daqui é a Marisa olha aí já tem um vídeo é um vídeo já antigo acho que tem mais de anos anos de um a dois anos esse vídeo tá no canal no dia que eu batizei essa rosa deserta aqui abriu a primeira camada está abrindo a segunda e é uma planta perfumada que saiu das minhas polinização mais uma tá vendo gostado dessa tonalidade de flor então vamos preparar o substrato agora aqui está o primeiro substrato que é a areia de construção eu coloco essa lona para evitar de gato cachorro fazer xixi fazer cocô aí eu coloco essa lona tá gente já tem um furo de eu pegar a areia ali eu vou colocar um pouco esse baldo aqui não desculpe qualquer coisa aí aqui eu vou mostrar como é que eu pegar eu pego essa bem chuta gente pode ser ou areia grossa de construção ou areia média né que areia grossa de construção o pessoal chama aqui na minha região tem estado que chama areia lavada areia de rio essa areia gente é aquela utilizada em construção para fazer casa né é uma areia que não contém sal então essa areia é top se vocês moram próximo a praia essa areia da praia não presta porque contém sal essa daqui não tem sal tá gente então essa aqui é top para utilizar nas rosas do deserto eu utilizo há muito tempo tá gente muitos anos que eu utilizo essa areia e nunca perdi uma rosas do deserto porque a areia atrapalhou para deixar um substrato mais concentrado eu vou utilizar substrato portaliça aqui está gente a marca do substrato não importa qualquer substrato portaliça que vocês encontram na região que vocês moram o resultado vai ser o mesmo ah Claudio mas aqui na cidade que eu moro não vende substrato gente improvisa faz seu próprio substrato eu tenho um vídeo no canal ensinando como fazer substrato de folha seca então é simples ou pegue terra preta e misture o importante é fazer uma mistura para deixar um substrato mais concentrado e deixar um substrato que não acumule água isso é importante deixar um substrato que tenha uma boa drenagem eu vou utilizar isso aqui encher essa vasilha aqui de substrato tá gente areia substrato tira 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 caixinha daqui tá atrapalhando pronto agora é só preparar utilizar esse balde aqui gente pra fazer a mistura vai ficar a preferência de vocês se vocês vão querer um substrato mais pesado ou um substrato mais leve o substrato mais leve é aquele substrato que vocês vão utilizar mais substrato para hortaliça e o substrato que vai ficar mais pesado é aquele substrato que vocês vão utilizar mais areia grossa de construção qual é a diferença dessas duas misturas a diferença gente simplesmente é só na hora de vocês fazer pegar o vaso mudar de um lugar para outro dependendo do tamanho do vaso que sua rosa do deserto está plantada se vocês utilizar mais areia do que substrato então vai ficar mais pesado vai complicar um pouquinho nesse caso eu indico para vocês colocar mais substrato do que areia porque vai ficar mais leve no meu caso eu utilizo muito substrato com areia mais areia do que substrato nas minhas matrizes e tem planta que eu coloco só areia grossa de construção 100% areia grossa de construção porém como eu já falei o vaso fica muito pesado as plantas que eu coloco em vaso para vender eu utilizo mais substrato porque vai ficar mais leve para mim transportar vai ser mais fácil é menos peso para o carro levar então vamos lá eu vou utilizar esse poto aqui um poto um pouco comprido vou reutilizar na verdade fiz uma limpeza está um pouquinho sujo ainda que tinha outra planta eu mudei de vaso vou aproveitar não vou jogar fora o vaso para utilizar ele novamente o tamanho desse poto é 3,8 litros tá 3,8 litros olha aí no fundo eu vou colocar um pouco de carvão que é para não acumular água mas eles tem um furo bem bom aqui ó mas mesmo assim eu vou colocar carvão triturado pronto já coloquei o carvão no fundo do vaso ficou um pouco escuro olha só em todas rosas do deserto quando eu faço a troca de vaso eu sempre utilizo o carvão no fundo para não acumular água isso é muito importante vamos fazer a mistura do substrato aqui gente vou colocar mais substrato portaliça do que areia 1,2,3,4,5 medidas de substrato portaliça vou colocar 1,2,3 de areia tá gente vai ficar um substrato que não vai ser muito pesado como eu já falei tá só misturar olha que substrato simples o pessoal tem muita dúvida na questão do substrato para rosa do deserto como eu sempre falo nos meus vídeos gente rosa do deserto ela gosta de qualquer substrato sendo um substrato que não acumule água ou que provoca um apodrecimento em uma rosa do deserto é um substrato mal feito tá o pessoal pensa muito que a água mata rosa do deserto a água não mata rosa do deserto o que mata rosa do deserto é aquele substrato que fica sempre úmido que quando vocês vão molhar a planta fica um substrato como se fosse um mingau uma papa esse substrato sim provoca apodrecimento nas raízes da alimentação porque as raízes da alimentação sempre vai estar úmida e o que vai causar é apodrecimento então isso é normal acontecer e vocês fazendo um substrato bom um substrato bem drenado a possibilidade de provocar um apodrecimento nas raízes da alimentação é zero como saber se o substrato é bom como saber se o substrato é bem drenado é só vocês molharem assim que vocês molharem o substrato a água descer molhar todo o substrato mas ela sair no fundo do vaso isso significa que o substrato é bom se vocês utilizar um substrato que quando vocês for molhar suas rodas do deserto a água demorar a descer a água ficar muito tempo acumulada ali aí é um substrato que não vai fazer o bem para suas rodas do deserto isso aqui é um substrato muito bom utiliza muito tempo e o resultado é 100% só chegar olha a mistura como vocês viram aí colocar aqui vamos plantar nossa roda do deserto tem uma altura boa olha só essa planta é uma muda a parte de galho como tem vídeo no canal é a continuação vocês podem ver que da última vez que eu fiz a mudança dela eu tirei de uma sacolinha plástica para colocar naquele pote um pouco azul vou pegar essa sacolinha plástica só para vocês terem noção olha só tirei de uma sacolinha dessa se fosse para colocar novamente essa planta ela não caberia aqui o cáldex ela criou um falso cáldex criou uma falsa batata e ela não cabe aqui mais está da mesma grossura de uma sacolinha plástica tem a mesma o mesmo padrão olha só plantar tentar aumentar aqui para vocês verem melhor e aí gente vou colocar aqui vou colocar um pouco de substrato aqui a medida que eu fiz ficou pouco eu vou aumentar aqui mais um pouco a areia aqui gente não sei se vai dar para vocês ver 5% o sol está meio bom hoje de uma certa forma ele atrapalha um pouco aqui na hora da imagem aí para vocês verem o pessoal pergunta se é o adubo eu vou mostrar para vocês como eu faço como eu aplico o adubo na zona do deserto logo após eu fazer a mudança eu não costumo fazer a mistura de substrato com o adubo já utilizar o adubo já no substrato e misturar porque dependendo do adubo que vocês utilizar gente pode provocar uma queimadura nas raízes da alimentação e vocês acabar danificando suas plantas dependendo do substrato não é qualquer substrato que vai provocar isso não mas tem gente que vai utilizar substrato aliás tem gente que vai utilizar adubo que nunca utilizou que não tem experiência um exemplo gente é a torta da mamona eu não costumo misturar mamona diretamente com substrato fazer aquela mistura e plantar eu coloco por cima porque vai ser melhor as raízes da alimentação vai ficar lá embaixo na medida que vocês for molhando o adubo vai descendo no substrato e as raízes da alimentação já vai recebendo e vocês fazendo logo a mistura junto com o substrato automaticamente as raízes da alimentação já vai receber bem rápido e se for um substrato que provoque uma queimadura aí nas raízes da alimentação ou um apodrecimento aí vocês vão perder suas plantas então não faça isso 3 litros e pouco de substrato é muita coisa olha aí a planta já está mudada aqui gente virou uma um caudix top olha aí depois eu vou fazer a limpeza nas raízes como a minha intenção é fazer com que essa planta ela tenha um bom desempenho e coloque flor eu não vou estiolar não vou fazer com que ela se desenvolva muito utilizando muita torta da mamona vou utilizar apenas uma colher de sopa essa aqui se você colocar muita mamona vai estiolar arroz deserto então vamos ter moderação nesse caso aqui um pouco em volta da planta pronto uma colher da mamona que é rica em nitrogênio agora farinha de osso vocês podem comprar a caixinha pronta ou vocês podem fazer quem manda o osso aí vai ficar preferente de cada um de vocês vou colocar duas colheres dessa peraí gente a farinha de osso não vai provocar nenhum efeito nenhum danos aí na questão de queimar as raízes da alimentação de sua planta se vocês colocar muita porque ela ela é natural já a mamona se vocês utilizar uma mamona mal feita né se a torta da mamona for feita com aquelas bolinhas aqueles caroços verde não presta gente ela vai ficar muito ácida ela tem que secar naturalmente para vocês fazer a torta da mamona olha só pronto essa planta ficou oito dias sem molhar é normal o caldo que fica um pouco mole tem gente que faz a troca de vaso faz a mudança da planta ou compra um arroz deserto pela internet e acha que o caldo que se não vai sentir é normal gente ele sentir tem plantas que consegue se desenvolver sem nenhuma complicação com caldo que se duro já tem outras que fica mole ela pode demorar até 45 dias para se recuperar 100% para ele voltar a ficar firme novamente logo em seguida é só molhar já que ela ficou oito dias sem água e o substrato também está seco vamos molhar e deixar a planta diretamente no sol não vai provocar nenhuma queimadura nessa parte do caldo porque a planta já ficou muito tempo fora aí vocês podem ver que até a cor já mudou quando eu retirei retirei ela do substrato gente essa cor aqui estava mais branca vocês podem ver que já escureceu um pouquinho vou tirar essa caixinha daqui senão vai vai molhar vai ficar molhada e não vai ser bom olha só desmolha bem pode ver pode ver que o substrato tem uma drenagem ótima o substrato quando não tem uma boa drenagem vocês molham e ele demora a secar vocês podem ver que esse praticamente é instantâneo vocês molhando e a água sumindo isso é um substrato bom drenagem boa fazer uma nova adubação aplicar uma nova adubação dessa gente só daqui a 90 dias o pessoal já está aplicando toda semana a cada 15 dias em vez de ajudar a planta a se desenvolver a colocar muitas flores vai atrapalhar aplicar uma nova adubação dessa aqui só daqui a 90 dias vocês não podem estar aplicando direto muito adubo em suas horas no deserto porque senão a planta vai ficar intoxicada em vez dela se desenvolver em vez dela colocar muitas flores o que vai acontecer vai atrapalhar na floração eu vou encerrar o vídeo mostrando tem planta aqui que eu nem adubei ainda e está colocando flores normalmente vou mostrar aqui para vocês afastar aqui o celular para vocês verem afastar essa planta já fiz a mudança dela retirar aqui para vocês verem olha só um exemplo é essa roda do deserto branca aqui ela está em areia grossa de construção aqui tem um pouco de substrato por cima mas foi que caiu das outras plantas quando eu estava molhando mas ela está plantada em 100% areia grossa de construção já fiz a primeira poda nessa planta quando ela completou 5 meses olha aí é uma planta a partir da semente é uma branca dobrada como eu sempre falo nos meus vídeos eu não estou batizando mais rosa do deserto branca porque das minhas polinização sai muita gente muita mesmo se vocês for olhando a sequência de vídeo que eu tenho mais embaixo aí vocês vão ver que aparece um monte de rosa do deserto dobrada tripla né de 4 de 5 camadas de pétalas branca que sai das minhas polinização então já é comum sair eu vendo essas plantas olha aí você sei que não é enxerto planta de semente tenta focar aqui para vocês ver ver bem a cor da flor olha essa outra aqui gente também essa planta não está adubada eu ainda não adubei logo após o período de chuva do inverno aqui na minha região não apliquei nenhum adubo olha aí branca dobrada tenta focar se ela não quer focar não focou olha aí mais outra planta de semente eu fiz um enxerto pequeno aqui olha ver se dá para vocês ver bem essa parte aqui eu enxertei essa aqui eu fiz outro enxerto aqui não deu certo saiu mas essa parte aqui é natural da planta está aqui a parte natural do cavalo e olha a cor da flor lembrando que eu já mostrei várias rosas deserto branca aí no canal e não é a mesma planta são plantas diferentes aquela dali que recentemente eu fiz um vídeo mostrando um adubo que eu apliquei está até ali está vendo as bolinhas as bolinhas aqui no substrato é outra branca a parte de semente olha aí como eu já falei são muitas plantas brancas que saem das minhas polinizações olha essa a marina morena uma flor perfumada bem cheirosa olha aí essa foi a que eu batizei né é a marina e eu vou encerrar com a minha a marisa gente vou mostrar para vocês aqui a flor da marisa que parece um pouco com a julho césar mas não é tá gente olha aí espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado vocês principalmente quem tem dúvida aí na questão de um bom adubo para fazer suas rodas de exército desenvolver e aí Tchau, tchau.